Fala galera, beleza? ModGamesX aqui trazendo pra vocês mais uma live aí de Patch Legends ModGamesX. Hoje a gente vai jogar aqui o Mundial de Clubs, só que só com times aí do resto do mundo, sem os times europeus. E a gente vai jogar aqui com o Flamengo, mais uma vez aí com o meu freguêsão Brunão. Vou carregar aqui a competição e mostrar pra vocês aqui os grupos. Eu já assisti hoje no jogo do campeonato. Caralho aí. Eu tinha torcida aqui, a maioria dos estádios lá não tem torcida. Eu tinha torcida lá, mas eu tô muito feliz. Os caras, ou tinham de marreiro de pigmentar. Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui os grupos, né? Vou voltar tudo aqui. Como eu disse, a gente vai jogar com o Flamengo. Então o grupo 1 aqui, Atlético Mineiro, LBU do Equador, América do México e Colo Colo aí do Chile. Grupo 2 aí, Boca Juniors da Argentina, Nacional do Uruguai, Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Grupo 3, Al-Rilau da Arábia, né? O Al-Rilau que é o time aí de Neymar. Grupo 3, 3 Palmeiras, Los Angeles FC, que é dos Estados Unidos. Olimpia do... é do Paraguai, né? Olimpia. E o Al-Tirad aí, que é o time de Benzema. No grupo 4, que é o nosso grupo aí. Flamengo, Al-Rayam. Esse Al-Rayam é da... do Catar. Foi o time que levou o Roger Guedes aí. Tem o Al-Arly do Egito e o Inter Miami aí de Lionel Messi. Dos Estados Unidos. No grupo 5, o grupo do Timão, Corinthians. Bolívar. O Melberg Victory ali, que é da Austrália. Que é. E o Al-Narse aí também da Arábia, que é o time de Cristiano Ronaldo. Grupo 6, o Grêmio, Libertado, Paraguai. Tigres do México e Toronto. Grupo 7, tem o Chivas do México. Independente do El Vale aí do Equador. Félix Sácio, da Argentina. Do Internacional aí, né? Do Brasil, do Porto Alegre. No grupo 8 aí, River Plate. É da Argentina. O Sade, esse aqui é do Catar. Monterrey do México. E o São Paulo, hein? Foi. Então, é isso. Vamos lá começar aqui a competição. Jogar co-op aqui com o Flamenguinho aí. Vamos ver se a gente consegue chegar aí. Vamos hoje aí na competição. Vamos lá editar aqui a formação. Gabigol aqui, acho que não tem muita coisa não, hein? Tá certo aqui. Vamos ver se só tem alguém cansado aqui. Só Everton aí. Bota Everton lá em cima ali, ó. São assim, Everton lá no banco. Bota ele lá na parte de cima. Não fica fora do jogo. Ah, o Everton sebeu, né? É, é errado. O FC Flamengo. Ah, tá bom. Ih, esqueci de tirar. Vai ficar com o troféu e o negocinho da Chantanziga. Vai até mudar aqui. Tem esse Rodrigo aí também, né? Que é atacante aí da Espanha. Tá aí também. Vamos mudar logo aqui o troféu, né? Próxima partida, acho que é a daquele jeito. Olha a partida da Copa aí, Flamengo. Eu sou de azul, né? Azul. Trunão aí com o... Rodrigo Caio. Fez o drible, levou bem. Tá impedido. No cenário, não dá se tá mais lento. Não. Mesmo jeito que a gente... Acaba desarmado. Só que não tá em tela cheia aqui. Falta. Vamos dar aqui. Esse Thiago Mendes aí também. Não sei se ele é brasileiro ou português. Não, ele era jogador do Lyon, da França. Tá, rolou de São Paulo, então é isso aí. E a falta sobre ele? Vejo o levantamento. E entrega mais à frente. Olha o gol de Roger Edson. E a bola tinha endereço. Aparela. Everton Ribeiro. Adiantando, a bola é boa. Bateu pro gol! Hum... Jogou pela linha de fundo! Longe do gol. Bate muito bem. De média, de longa distância. Que bolão! Bateu! Bateu! Tá dando só a chave. Ele já perdeu duas oportunidades de gol. Vamos ver o outro. Gerson. Joga muito! Rodrigo. Foi demais, foi demais. Tentou a jogada. Aí tenta o passe mais à frente. Teve uma chance inacreditável. Vai, pula. Primeira. Tenta chance. Nossa, escanteio. E é só tiro de meta. Passou. Passou. A bola foi forte, velho. A bola foi forte, velho. Ué, o goleirão! Tira dali. O goleirão saiu de cabeça, velho. Everton Ribeiro. Tá na área. Cruzou. O goleirão! O goleirão! Tira o um da torcida. Meu Deus. Isso aí. O cruzamento foi preciso aí. Pra caprichar aí na cabeça. Também se lascou esse ano, né? Não ganhou nada ainda. roubada de bola da final aí contra o São Paulo na Copa do Brasil mais uma bola longa sofre a falta 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 levanta o braço e apita fim de papo no primeiro tempo já já nós voltamos já já tem show do intervalo futebol na Globo aqui é emoção já tá com isso aqui já tá com isso aqui bola rolando está valendo começou a jogar bem na reta final do primeiro tempo algumas jogadas com triangulações aproximações falta tá complicado deu foi a última interpretei certo acabou perdendo tenta fazer a ligação rasga a tira dali mais uma bola longa e tome contra-ataque passou agora carregou bonito tem uma espanada mas conseguiu tirar o perigo fez o risarme a rascaeta tenta encaixar um contra-ataque agora jogo que segue ficou lá olhando pro juiz como quem diz não é possível que o senhor não vai marcar essa o cara pulou levantamento tentou levantamento tentou levantamento bola em profundidade são os últimos minutos chegou rasgando esperando ver se alguém no meio passava boa bola tocada vai dominando demora do cara pra levantar o pé daí tenta encaixar tenta encaixar um contra-ataque tenta fazer a ligação bola tocada lá na esquerda jogando na frente ali já era e agora não talvez seja o último lance do jogo rapaz sei lá sei lá sabe vou cruzar vou cruzar vai tirou o goleiro ergueu a cabeça procurou opção ergueu a cabeça procurou opção nossa ainda sei não hein ah não não deu nada doido o carrinho desse pra trás não deu nada levanta os braços e a pita primeiro jogo aqui complicado hein outras informações do Globo Esporte ponto com futebol na Globo aqui é emoção pra ver os resultados o Atlético venceu a LD1 América do México ganhou Boca Juniors empatou com o Nacional Al-Ilau aí de Neymar ganhou Palmeiras 4x0 Palmeiras tá desgraçado até no jogo Al-Ithihá de 2x0 no Olimpia o nosso jogo aqui empatou Inter-Miami de Messi também empatou o Corinthians venceu Al-Nasse empatou Grêmio ganhou de 3x1 Tigres venceu o Toronto o Chivas ganhou do Independiente Del Valle Internacional ganhou do Vélez a Zebra e o Al-Shad ganhou do River e o São Paulo ganhou do Monte Rei a Yados tá tudo embolado aqui agora é o Al-Arli Flamengo contra Al-Arli do Egito Flamengo Flamengo africano como é que tá o jogador aqui Arrascaeta tá mal não tem barco e a chance o Al-Arli o Al-Arli o Al-Arli é o segundo tempo a gente coloca o Cebolinha pode colocar o Cebolinha no ataque a gente tá fora de casa a gente tá fora de casa vai jogar com o branco é amigos da Rede Globo falamos ao vivo precisa mais Caio do que isso pra dizermos que teremos um grande jogo de futebol não fantástico boa tarde Galvão jogaço pelas camisas pelos jogadores envolvidos e pelo futebol apresentado até aqui é o novo é futebol eu já saí em 2024 o que? o e-futebol 2024 não deve mudar muita coisa do 2023 então isso aí a gente podia testar também teve um que eu testei não sei se foi o 22 testei no canal depois disso vamos embora lá Flamengo contra o Al-Arli do Egito vamos no primeiro tempo o início vamos identificando os jogadores a princípio já já Ronaldo e Casagrande vão ter as primeiras participações em cima do jogo e vem tocando e o juiz marcou no grito é mais ofensão essa câmera longa do Deus falando a câmera está um pouco longe eu não lembro de ter mexido em câmera um um deixou o pé ali balanço normal falta falta de jogo Não, houve falta sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. Fez o corte lá atrás. Demora para tocar, deixa eu colocar lá atrás. Falta nele. 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 Lembrando para quem está acompanhando a gente, a gente está jogando aqui o Mundial de Clube sem os times europeus. Falta nele. Falta nele. Falta nele. Coloquei o time um pouco mais Defensivo aí Que a gente tá muito defensivo Agora Tá errado A bola foi forte Só que a gente tá jogando com um tempo muito curto Também Fazer gol Criar jogada Escolou o lançamento E aí a lateral E o ato marca a falta Galvão tem uma situação agora que é o seguinte Agora começou a voltar um jogador Passou sovinha Porque tá em cima dos dois zagueiros centrais Arrisca Que fim Carmo 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 Deu o pé Deu chance pro goleirão O juiz entendeu O juiz entendeu que não falta O juiz já marcou dez faltas por cima E aí a falta Tá certo ou não? O juiz é do Egito Certo Ele se equilibrou e fez falta O juiz marcou em cima Agora Mandou Ela demora Deu tarde Que toquei Bruno Henrique Partiu Vai trabalhar na perna esquerda Vai trazer pra dentro Como ele gosta Ó Mais um Everton Ribeiro E ó Tava demorando Saiu o primeiro gol A pita Final do primeiro tempo 2 a 0 E a gente fala sempre Jornal do árbitro que tem preparo físico Que ele tá em cima do lance Ele impõe muito mais respeito E mais credibilidade É Exatamente Ele tem uma passada larga É um árbitro alto Tem uma passada larga Se coloca bem E não dá muito papo não Escolou o lançamento Lançamento na frente Usou o corpo Protegeu Duas horas A enfiada de bola A posição é legal O lance é perigoso Agora que Já tá morto A bruna Vem 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 Mais centralizado Aqui O queijo é isso E marcou a falta A ótima enfiada de bola Na esquerda O primeiro cruzamento Meteu pra área Opa, ele pulou com tudo E esse time aí Do Auali Sempre tá nos mundiais A gente tá ganhando aí A Campeão League Lá da África Dois na marcação dele Faz o lançamento Toque de cabeça Felipe Luiz Para cá em cima Lançamento na frente Vem botando mais pressão Fui é o que é juiz foi empurrar uma na falta aí gostou no adversário é falta boa ele fez um toque eu cortei aqui a bola fratinha o goleirão falhou foi no meio da fraquinha um gol de uma assistência o goleirão ajudou a vitória eu acho que dá para dizer que a gente está classificado chutou para experimentar o goleirão chutou para experimentar o goleirão a bomba saiu de forma espetacular para fazer a defesa tem um Nedved aí mais o toque o Nedved o bom é Pavel fica irritado fica irritado Arnaldo porque ele não precisava ser empurrado daquele jeito mas ele reclama de tudo olha lá já está reclamando fim de papo vitória aí do Flamengo 3x0 eu já vou aqui agradecendo o carinho de todos já vou agradecendo a audiência milhões e milhões de brasileiros que curtem resultados em América do México venceu o Atlético Mineiro por 4x0 LDU empatou com o Colo Colo Los Angeles Galaxy ganhou do Boca Juniors Guau Rilao ganhou do Nacional Palmeiras venceu fora de casa e o Olímpia do Paraguai Los Angeles FC empatou com o Awe Chihadi Flamengo aqui né venceu de 3x0 o Inter-Mariame de Messi também venceu ao Ayam por 2x0 Corinthians venceu de 3x0 o Cristiano Ronaldo venceu o Bolívar Tigres do México e Grêmio empataram Libertad do Paraguai e Toronto empataram também o Vélez perdeu para o Chivas o Independiente del Valle perdeu para o Internacional o Monterrey empatou com o River Plate e o São Paulo perdeu o Liverpool All State para dar uma olhada aqui nos grupos também né a classificação dos times América aí já está classificado o Rilao de Neymar também Palmeiras também já está classificado aí a gente aqui né tá brigando com o Inter-Miami ali vai até jogar agora aí está praticamente classificado também o empate aí já garante a vaga Corinthians aí também classificado Grêmio classificado também não, Grêmio ainda está na briga ainda está igual a gente o Chivas e o Inter aí todos os dois classificaram com folga e aqui está a briga aí ainda salvar aqui agora é Flamengo contra Inter-Miami não está bom agora não tem nada um pouco de jogo aí aqui no quarto tem um ventiladorzão tem um ventiladorzão porque essa galera ligada aqui no SBT agora está esquentando é a TV que tem torcida e hoje se unindo a nossa torcida a sensação aí do campeonato aí dos Estados Unidos da MLS Inter-Miami chegando aí a duas finais consecutivas né venceu a Leagues Cup e agora vai jogar a outra final aí aqui ó a liga minha a liga da Arábia os caras os Estados Unidos ainda os estádios são bonitos né apesar que os estádios da Arábia também acho que não é feio não o negócio é que a torcida não a palga né e esse meia central vai ser determinante é um dos esquemas como qualquer outro independente dos números depende mais dos nomes e quando funciona é uma maravilha começa a rolar a emoção no campo do SBT partiu vai sair o cruzamento bola perigosa Bruno Henrique não é a Maria não mas tá cheio de graça na base do lançamento a tentativa na área ótima bola hein bateu pro gol isolou bola vai pela linha de fundo esses caras resolvessem organizar um campeonato desse nível aqui eu acho que os times brasileiros tinham grande chance de ganhar né a maioria aí a saia de ser campeão e tudo porque esse time da Arábia aí mesmo não tem acho que não tem né futebol né tem um ou outro jogador ali e tal lógico que tem um cara igual Cristiano Ronaldo igual o Aulilau é bem forte o que eu vi nesse campeonato da área eu vi que os caras os que foi pra lá os caras fodas ali os caras querem resolver tudo sozinho mas eles pegavam a bola e quem traz a informação pra gente é a Isabel e Benito diga lá Isabel olha o cara bora fechar essa lateral esquerda o cara errando se passa então desses times aí do do virando os europeus eu acho que o mais forte aí é o Aulilau acho de elenco né o jerson o brasileiro tinha grande chance de ganhar um campeonato assim uma arrascaeta boa bola a frente um abraço para galera da Vtv Santos no bloco e sbt em Santos cobrindo o Santos Campinas e região e o Brasil inteiro ligado aqui no sbt da TV que tem torcida com todas as torcidas do futebol assistindo alguns secando outros torcendo o legal é ter você aqui no sbt agora boa Bola a frente O cara falhou, se eu tivesse perto ali dava pra pegar. Ótima bola, hein? Pra roubar essa bola. Fez a volta, a volta está marcada. Aperta era o que eu digo, se eu não sei. Ele bateu direto. Na verdade vai ter esse jogo aqui no Inter Miami, que provavelmente ela vai acabar jogando contra o Flamengo. Não na Libertadores, mas vão criar uma competição nova. Campeão da Libertadores, o da Sul-Americana, com o da Ligue 1 e da Campeões League. De lá, dá pra cá. Jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe, que é o gol. Faltou isso pro time. Só isso, pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Errado. Tenta se aventurar mais no ataque. Bruno Henrique. Peguei pegada só. Acabou perdendo. Pra roubar essa bola. Fez a volta, a volta está marcada. Aí dá, hein? Não quer precisar de conversa não. Acabou, ó. Acabou. Fica neném aí. Se fosse um pouquinho mais perto, dava pra bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém. Bateu! Ó! Acertou, hein? Tá, Bertão Ribeiro. O que é o gol? É o gol? a falta não é só treinamento é categoria acho que falta aqui quem sofre bate né agora é diminuir só o placar e o grito da torcida adversária tá passando é verton ribeiro tá embalado o jogo é muito bom tem a bola não para ótima bola em como diria o grande e modesto filósofo só marca quem ataca mentira nesse caso fui eu mesmo falei isso vou falar uma coisa que eu nunca havia falado mas agora lembrei que eu já falei então não vou falar tá bom concordo contigo o que passou caixa oi 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 Dizer que existe paraíso na terra! Chocou tudo, hein? O governador não gostou, não, né? Com essa moleza que deram pra ele, eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira, né? O governador do Inter Mariano falou, opa, tá 2x0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Tentativa à frente. Esse é rápido, hein? Esse tem velocidade. Só na bola, hein? Na bola, uma grande jogada, uma jogada trabalhada no talento. Se ele não aparece, era gol certo, perfeito desastre. Hum, dá do gol. Vai ser daí, vai ser daí! E você continua conversando com a gente, utilizando a nossa hashtag futebol no SBT. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol como se perdeu. Será que com esse resultado o Inter Mariano passa, hein? Acabou perdendo. Bruno Henrique. Eu toquei pra mim mesmo. Parece que eu tô vendo. Tem habilidade, vai partir pra cima da marcação? Nossa, ele tá a bota, vamos lá. Ih, ó, mais uma. Essa? Bora ver pra mim. É o mestre do barril. Entregou, daí. Bateu! Ah! Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no SBT. Forte abraço pra você, ótimo final de noite e cuite-se bem. SBT, a TV que tem torcida. Não deu um chute aí no Inter Mariano. Não deu um chute aí no Inter Mariano. Portanto, não tem uma... É, não tem uma ideia real. É, Atlético Mineiro ganhou. América do México empatou. Al-Rilau perdeu pro Boca. Los Angeles Galaxy ganhou do Nacional. Palmeiras empatou com a Uchad. Los Angeles FC ganhou de 2x0 do Olympia. Nosso jogo aqui, né? Do Flamengo tem um empate ali do Al-Arle com o Al-Rayam. Então, o Inter Mariano passou. Os dois precisavam vencer, olha. O Al-Nasser ganhou do Corinthians de 4x1. Não, lá pá, daí. Eu até vou dar uma olhada ali nos artilheiros ali da competição, né? Pra ver. Bolívia empatou. Ah, mesmo. Toronto ganhou de 4x2. Libertad 2x2 com o Tigres. Internacional ganhou de 4x2 do Chivas. É o Vale Vélez 1x1. São Paulo ganhou do River. Acho que o River ficou de fora. E o Al-Sadi ali perdeu pro Monte Rei. Fora lá. Dá uma olhada aqui na tabela aqui agora de classificação, né? Aqui são os classificados. América e Atlético Mineiro. Ficaram de fora aí a LBU e Colo Colo. No grupo 2 aí passou o Los Angeles Galaxy e o Al-Rilau. O Al-Rilau ficando em segundo lugar. Pode ser adversário nosso aí na próxima rodada. Eu ainda não sei. Boca Juniors Nacional, né? Boca Juniors aí acabou saindo já. Palmeiras também classificado aí em primeiro com o time aí de Benzema. Ao T-Rádio saíram Los Angeles FC do Olimpia. Nosso grupo aqui do Flamengo passou o Flamengo e o Inter Miami de Messe. Ao Rian e ao Arves ficaram de fora, hein? No grupo 5, que é o grupo aí do Alnasser e do Timão. O Alnasser passou em primeiro, o Corinthians em segundo. Melberg, Victory e Bolívia ficaram de fora, hein? No grupo 6, o Tigres e o Grêmio passaram de fase. O Toranto e o Libertar ficaram de fora. No grupo 7, o Internacional e o Chivas classificaram. O Del Valle e o Vélez ficaram de fora. E o último grupo aí, o grupo do São Paulo, né? Acabou classificando em primeiro lugar junto com o Allside. A decepção aí foi o Riverput, que só fez um ponto. E os brasileiros todos passaram, né? O que eu vi aqui. Vai pegar o Chivas do México. O Chivas tava trabalhando aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que ficou as eliminatórias aí. Flamengo e Chivas. Depois Atlético e Tigres. Aí vai ser o nosso adversário, né? Na próxima rodada. Inter Miami e São Paulo. América do México e Al-Itihad. Do outro lado, o Alnasser contra o Los Angeles Galaxy. Aí o clássico, dois clássicos ali, né? Do brasileiro aí. Internacional e Palmeiras, Corinthians e Grêmio. E Al-Chad e Al-Hilal. Vamos lá, mexer aqui na formação. Então aqui vai com... O Everton vai ficar aqui no banco. Aqui tá tudo certo. Não precisa mexer em nada, né? O Everton vai ficar aqui no banco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e olha lá Chivas e Flamengo autoriza o árbitro e não está valendo e usou o corpo ganhou e foi levando levando e entrega mais a frente toda vez a rascaeta e aí tenta o passe mais a frente para demora o passo o Everton Ribeiro eu quero rascaeta e chutar mas eu quero a gente viver com a direita há um chutão lá para o ataque tentou o passe longo vai tentar o clareu bateu o Everton Ribeiro até chutou ou fiz o Everton Ribeiro chute eu acho que ele cruzou sabe de quem é o nome da emoção o nome tá complicando sai na frente não tá um pouco o time sabe muito e mais um pouco caiu nos braços do povo olha empata perdeu perdeu não pode sair nas oitavas não pode sair nas oitavas não tentou o passe bola boa bateu para o gol incrível é impedido ah tá tá encotado dentro do gol já vai mano sabe de quem é o nome da emoção é o do vá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá correto impedimento não valeu fraco aí o goleiro vai de novo ah esse goleiro é oi 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 a e aí é verton ribeiro vem na bola curtinha a chance é boa é claro não tá de bico para o alto e aí e aí e domina Everton Ribeiro Everton Ribeiro vai tentar fazer mais a frente vai tentar encaixar a saída com velocidade e tenta encaixar o lance esse bateu o ar o bruno Henrique ó a dancinha liberta ali o laço sabe de quem é o nome da emoção frieza toque preciso usando toda a sua explosão física e comemora muito tenta encaixar um contra-ataque agora a bola passa no meio Felipe Luiz domina Everton Ribeiro Fim de papo no primeiro tempo daqui a pouco show do intervalo traz a cobertura completa para você lances, gols, futebol na Globo aqui é emoção bola rolando está valendo começa o segundo tempo realmente isso que eu esperava de um primeiro tempo mais uma bola longa tentou o domínio brigou por ela aí sai faísca meu irmão é acaba desarmado boa bola bateu para o lateral vai perceber que ele não pega legal na bola buscando sempre esse contra-ataque né da bola longa invertida e pedindo já recebe bola em profundidade o que é fez a leitura certinha roubada de bola carregou bonito olha Gabigol bateu seu garoto gol 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 laço sabe de quem é o nome da emoção gol gol para virar o jogo categoria agilidade sabe muito mais um pouco ganho dos braços do povo arrascaeta chega dominando bate para o gol isso jogada tradicional né a entrada nas costas é entre o zagueiro né botei marcação o bruno Henrique a marca encostou na marcação tem que voltar um pouco o time aí bruno Henrique Gabriel Felipe Luiz se movimenta vai no fundo o desvio pois é pois é futebol na Globo aqui é emoção Magazine Luiza Smartphones Smart TVs tablets para qualquer bolso chegou rasgando há um chutão lá pro ataque aí tenta o passe mais à frente tenta fazer a ligação já abriu o gole fez o corte e tome contra-ataque bateu bem demais o goleirão né bem demais o goleiro e o o o o o e o o e o o o seu E agora não deu pra você não, vai quem quiser, deu uma olhadinha, e cavou, um tapa com nojo ali, hein. O time parece que se perdeu dentro do campo, é lógico, precisa de velocidade, jogar rápido, mas não dá depressa, a pressa vai trabalhar. 3 a 1. O juiz olhou pro relógio apita. Fim. Pra ver os resultados aqui agora. Flamengo aí, 3 a 1. Atlético Mineiro ganhou dos Tigres do México, então vai ser Flamengo e Atlético agora, né. Inter Miami ganhou do São Paulo. Uau Itihad ganhou do América. Uau Nasser ganhou do Los Angeles Galaxy. Internacional ganhou do Palmeiras. Meu Timão saiu pro Grêmio. E o Al Hilal aí ganhou do Al Saad. O México aí saiu tudo, né, eu acho que da... México e Estados Unidos aí da CONCACAF eu acho que não tem nenhum, né. Então tem o Inter Miami aí. O Benzema contra Messi. O primeiro afiliado. O primeiro afiliado. Vou olhar. Asseio Internacional. Oco Jonathan ganhou. O segundo afiliado. O próximo afiliado. O próximo afiliado. O outro afiliado. O Match do campeonato. Oceano. Bruno Ronaldo, 4 gols, Bruno Henrique 3, Dudu 3, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. É, quem mais eu vi? Matheus, eu vi Bubus, Los Angeles Galaxy. Pra ver aqui, assistência, Orion Hossel, Los Angeles Galaxy. Fabinho, Fernando Gonzalez, Tostivas, Bruno Henrique ali também brigando. Agora é clássico aí. Brasileiro, Flamengo contra o Atlético Mineiro. Agora vai ser um jogo um pouco mais complicado, né? É, é buque aí, né? É, é buque, né? Despegado agora. Flamengo e Atlético Mineiro na Arena Corinthians, não sei se tu viu aí, saiu a notícia que o Flamengo tinha pedido o Corinthians para jogar na Arena, o Corinthians rejeitou, tem estádio né, de onde fazer o que? Mas eu acho que é besteira, o Corinthians, até porque não é rival aí de São Paulo, deixa o Flamengo jogar lá, sem problema. Autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo. Sofre a falta, o juiz marca. Aí trabalhou do lado direito, cruzou, o desvio. Ele leva as mãos, a cabeça, porque a chance de uma cabeçada correta, que chance né, para quem cabeceia bem. Guilherme Arana. Gerson, sofre a falta, o juiz marca. É o que é juiz. Chegou rasgando. Está impedindo. Pensei que ia dar falta de novo, tem pedimento. Aí não vai ter jogo né. O Patete está jogando a oficina, ele também colocou a oficina. Agora a chance. Oxi, vai em cima. Felipe Luiz. Arrascaeta. Chance é boa. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Bruno Henrique. Everton Ribeiro. Que bolão. Sofre a falta, o juiz marca. Matou. Uma jogada que ele viu, que era para amarelo. Faltou amarelo. Gostou bonito ali hein. Em cima. Everton Ribeiro. Vai no fundo. Despaixa, joga lá para o ataque. Bola em profundidade. Chance é boa. Clareou, pode bater para o gol. Vai perceber que ele não pega legal na bola. Fez o corte. Mais uma bola longa. Ah, não foi falta. Está adiantando, a bola é boa. Hulk, tentou o passe mais à frente. Vai ver, vai ver. Eita, deu passado. Hulk, agora passa no meio. Tenta encaixar um contra-ataque agora. Tenta encaixar um contra-ataque agora. Ah, adiantei demais a bola. Peguei pegar ainda agora. Bateu. Boa. Goal. Olha lá ele. Sabe de quem é o nome da emoção. Gabigol. Sabe muito e mais um pouco. Caiu nos braços do povo. O Beleirão vai ser leu. O Beleirão também deu uma ajudada aí. A diferença é de jogar com aqueles tipos lá os clássicos, né? E jogar com esses tipos. E goleiro. Aí, se vai jogando na direita. Goleiro lá. Tentou o passe. Vai dominando. Tentou cruzar. Providencial. Gerson. Fez o levantamento. De papo. Levanta o braço e a pita. Fim de papo no primeiro tempo. E já já nós voltamos. Já já tem show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. 1 a 0. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Se movimenta. Oh, como? Vai tentar o cruzamento. Tem uma espanada, mas conseguiu tirar o perigo. Levou bonito na marcação. Arrascaeta. Se apresenta a opção. Ele mesmo vai pro bote. Tentativa da jogada pelo alto. O arrascaeta. O arrascaeta. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Tem um zagueiro aqui, ó. Gerson. Sofre a falta. O juiz marca. O cartão já está guardado ali, ó. Aí depois disso, o cartão amarelo era suficiente. E foi pela linha de fundo. Guilherme Arana. Lateral. Só lateral. Acaba desarmado. Pro meio. Viu? Toque de cabeça. Incrível. Tirou o da torcida. Diminui o espaço de quem está fazendo o cruzamento dos lados do campo. A gente está pressionando, hein? A gente está fazendo a mãozinha, né? A gente está fazendo o cruzamento dos lados do campo. Recupera a posse de bola. E pedindo. Já recebe. Lateral. Levantou. Bateu para o gol. Se acerta na veia, complicado. Forte demais. Aí tenta o passe mais à frente. Tenta fazer a ligação. E foi lá. Clareou. Bateu. Mais um. Iluminado. Bateu o galho. E já era. Cabe igual agora está brigando aí em cima na artigaria, hein? Apagou agora, né? Fez a leitura certinha. Roubada de bola. E tome contra-ataque. Tá valendo, hein? Tá valendo tudo isso aí. Acabou perdendo. O Hulk? Viu? Toque de cabeça! Perdeu! Portão de letra. E vai ter mudança. Diga, Lisandra. Desculpa, Luiz. Vai ter mudança. Ele já está aqui preparado. Muito bem. A gente vai realmente sair. É importante decifrar se ele sentiu algum desconforto. Ou só cansaço. Tenta encaixar um contra-ataque agora. Arrascaeta. Fez o corte por um triz. A bola não passou. Badeu! A direita dele. Sensacional! Como ele tem jogadores velozes, ele tem dois jogadores do lado, né? Ele também tem velocidade para fazer essas diagonais. O que ele faz? Ele traz o seu time, retrai o seu time, dá campo para ter pelo menos 60 metros de velocidade com espaço para buscar o contra-ataque. Que bolão! Infiltra no vazio! Ninguém doido do time que era todo ofensivo, ó. Gabriel, está impedido. Ninguém lá atrás. É doido. Esse aqui a gente não vê quando a gente está jogando não, dentro de 6 minutos. Recupera. Recupera. Se movimenta. É muito habilito. Bateu para o gol! Incrível! Talvez a última bola não há mais tempo para nada! Agora é semifinal? É, né? É, né? É, né? É, né? O Grêmio e Internacional saíram aí na final. Grêmio e Internacional saíram aí. Olha! O de Neymar, esse aí é? É o de Neymar e o Al-Rilau. E o Al-Nassa é de Cristiano Ronaldo. O Al-Nassa é de... É o Inter Miami de Messi de novo. Vencemos aí na fase de grupos. Que agora é outra parada. A gente está dando sorte, pô. Os caras não estão vindo tudo bom, né? Só agora eu vou... Aqui. Vou pegar e colocar aqui. Controle. 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 Certo. Domingo contra... Inter Miami. O Al-Nassa... Corre de Alba. eu não vi Busquets ah não, tava bora lá, semifinal aí do Mundial de Clube sem europeus Flamengo contra o Inter Miami e o Lionel Messi o Gabigol aí, né, contra Messi contra Cristiano Ronaldo e contra Neymar tem os outros, vai, ninguém sabe se vai ver Cristiano Ronaldo ou Neymar chega dominando passe não foi legal, chegou cortando a gente conseguir passar, né, claro tentou passe longo tá em todas, rapaz Gabriel pra Jeton Ribeiro chutão lá pro ataque habilidade não falta vira daí bateu tomando gol uma balança danada ali na zague sabe de quem é o nome da emoção cantar o time, né, igual da outra vez a gente tomar um gol dele preparou com muita vontade aí não queimou, não escolheu o cantinho e manda pro fundo da rede droga do outro lado rapaz rapaz sofre a falta os desmarca capitão falta agora é agora é meio gol aí deu foi a última puxa Davi Luiz também, né tem certo a chance ah a desmarca de novo na barreira vai e faz outra aí o time dele está ofensivo ainda tenta fazer a ligação tá com medo não tá jogando com tudo contra o Flamengo aí vai dominando pode clarear pro chute o jogo aqui tá diferente velho já fala de grupo já tá correndo aqui velho tá jogando o escanteio uma galinha cruzar o tocar depois vem na bola curtinha domina, é, Garton Ribeiro bateu pro gol ah, é, trave joga muito e agora falta disso ah, ele não dá ele dá ele não encostou é, um chutão lá pro ataque bora, bora, bora toque rápido chutão lá pro ataque fez o corte é, Everton Ribeiro teve de chuva tá meia, não, ele passou isso aí que bom ali que bolão o desvio boa ah, ha, 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 ha calve, gol sabe de quem é o nome da emoção jogada parecia que ia dar tudo errado, né é, eu achei que ia dar tudo errado muda o emocional do jogo meu Deus meu Deus artilheiro aí, ó é, agora vamos mudar o jogo agora pro segundo tempo já já nós voltamos vamos ver se o time do Inter vai dar tudo nesse aqui acho que é a única partida que a gente tá as estatísticas aí a gente tá perdendo de todas que a gente já jogou até agora bola rolando está valendo começa o segundo tempo jogadores vão num compromisso o tático forte aí não permitindo espaços que bolão Arrascaeta Bruno Henrique aí domina pela esquerda fez o drible levou bem Arrascaeta que goleiro bola em profundidade recupera a posse de bola Jordi Alba Busquets o último tá jogando direitinho ou a bola tocada vacilar não Felipe Luiz Arrascaeta Bruno Henrique carregou bonito despacha não despacha bem ó Davi Everton Ribeiro passe passando tentou passe levou bonito bateu pro gol tirou 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 vai perceber que ele não pega legal essa partida aqui tá computada Ruben finalização de fora da área Bruno Henrique bateu pro gol tenta fazer a ligação se movimenta tocar pro goleiro roubada de bola 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 e pedindo já recebe aí tentou passe mais a frente agora levantou dá de bico pro alto apertei pra dar o corte porra carai apertei pra dar o corte ali o cara não viu o Jordi Alba 40 minutos do segundo tempo não, não, não tentou passe e fez um par bateu perdeu se cai no pé de Messi aí não tinha chance o cara que pegou na frente do Messi o cara que pegou o cara que pegou o cara que pegou o cara que pegou bate pro gol tá segurado aqui não é isso que vai acabar porque o juiz olhou pro relógio apita fim de papo atando a gente bala rolando está valendo o cara o cara o cara o busquets foi egoísta demais agora não chegou sofre a falta deu falta ainda não falta de que ladrão o cara que pisou no outro ele deu falta a minha E pedindo, já recebe Isso Não, ele tá virando gol de novo Tá doido Embaixo, ó, cabe gol passando Tenta a jogada Mais uma bola longa Tem que ser alto Acabou Pô, se não fizer nada, vai pra pé Vou adiantar tudo Tentar fazer o gol Não importa não Chegou rascando Aperta aí, que vai ser o time todo no ataque Oh, dá pra chutar Não, era pra tocar Na hora que eu chutei, eu fui pensar que o cara tava livre Não tem Não, não, não Aperta a jogada Aperta a impedimento Foi marcado o impedimento Caralho, velho Um gol que a gente fez De romestre Agora acabou o time Agora é nossa a partida Não, o cara tá pegado Mas esse cara aqui Na frente Não tem o pedaço desse não O cara tá de sangue pro outro Bora, bora, bora Tentou o passe mais à frente Bruno Henrique Não, era lá em cima Aperta a cabeça Procurou a opção É pedido Arrascaeta Cruzamento Ele tá chegando aí na marcação Último ataque, último ataque Arrascaeta Que bolão Pode ser o último lance do jogo Essa bola Agora Recebeu em profundidade Bola em profundidade Renato Vem Messi Esse machucou Não aguentou não Ou se agora Tá, não Os batedores de pênalti Do lá de lado Gabigol Gabigol Gabriel Tá, não vem primeiro Caixa Pra tentar defender, né Boa 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 e bateu bem e eu tô tentando defender e não deu uma garganta e as caeta bateu defendeu mudou o cantos o skates boa é só fazer acabou estamos na final fim de papo não foi quem essa aqui foi foi osso outras informações do Globosport.com futebol na Globo aqui é emoção e vai ser contra Cristiano Ronaldo ao Nasser deu pro Al Rilau de Neymar não vai ter Inter Miami ao Messi contra contra Neymar aí na disputa de terceiro lugar vambora 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 vish ta feio aqui esse aqui veio pra quebrar mesmo vambora vambora né nenhum desses aqui doido veio pra cima nenhuma partida que a gente jogou vambora 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 e vambora Flamengo contra Alnácea, pataça. Tr7 aí preparado. Mano, é. Se não é daquelas bombas, ele pega aquelas bolas doido e dá aquelas pancadas. É o goleiro suar. Acho que seria uma boa ideia, vai fazer um torneio desse, o difícil é dar a distância e o calendário. Mas os times da Arábia tem dinheiro para organizar. Que massa um torneio sem europeus aí. Ainda mais destaque aí que tem outras ligas fracas. Se colocar europeus aí, você ia dar europeu aqui, não ia ter como. Mas já pensou, tinha um jogo desse aqui, doido a Flamengo contra Alnácea de Cristiano Ronaldo e o Inter-Main e o Edmécio. Legal. Então bora lá, final aqui do Mundial de clubes sem times europeus. Flamengo contra Alnácea de Cristiano Ronaldo. Passei e foi brabo. Se a gente fazer um gol logo de cara, acho que o jogo muda para o nosso lado. agora se deixar os caras fazendo gol. Ela tocada lá na esquerda. E lasca aqui. Acaba a desarma, sofre a falta, o juiz marca. O cara está jogando com o time ofensivo. Ai esta jogando na direita. Levantamento! Que bolão! O desvio! é uma espanada mas conseguiu tirar o perigo fiquei esperando balançar a rede ouço primeiro ataque nós vamos passando domina Everton Ribeiro cruzou foi lá para fazer a defesa fez a leitura certinha roubada de bola Cristiano Ronaldo chegou para fazer o corte falta Grosovic deu foi a última interpretei certo tenta fazer a ligação e foi lá para a área a chance e de quem a sobra está marcado o impedimento ele recuou a bola agora está em todas rapaz e a bola vai saindo em lateral lateral e aí e a bola e a bolsa ouvinte adiantando a bola é boa sofre a falta, o Juiz marca deu, foi a última eu interpretei certo tirou jogou pela linha de fundo a gente só mudou aqui, já era porque aí nem empata não vai simbora acabou vou tocar lá em cima não pode deixar o homem maluco vou cruzar, ó sabia o cara tá jogando a bola toda hora pra Cristiano ergueu a cabeça, procurou opção levantamento era só chuveirando chegou, passou do meio aí tá jogando a bola toda hora joga, velho o Juiz também não tá encaixando muito bem nessa partida vai distribuindo o jogo e pedindo já recebe ele tenta a jogada mais aberta agora a chance saiu jogando mal cruzou vai tentar o cruzamento a briga é boa vai, vai, vai leva não tem ninguém já ative toca a bola toca a bola e vai ter mudança diga, Lisandra desculpa, Luiz vai ter mudança que já tá aqui preparado já botou na frente vai no fundo o cara roubou na hora vai no fundo vai no fundo não, não, Jéssica, demora tenta fazer a ligação não o cara dominou em cima do tipo de mané mais uma roubada em bola tem um negócio testão na velhice e ele mesmo vai pro bote o que? o Mané, ixi ai tenta passar mais a frente o que toca pra Mané impedido alteração muito bem vai realmente sair é importante decifrar se ele sentiu algum desconforto ou só cansaço o Mané Felipe Luiz Arrascaeta eu tentei voltar um pouquinho antes na hora que tu e a Lisandra, Trindade informa a mudança pra gente, Lisandra você se antecipou a mim, tá ai, olha muito bem é importante decifrar se ele sentiu algum desconforto Só cansaço Falta Botar um pouco o time Tá no meio O time dele tá todo ofensivo mesmo Despacha Joga lá pro ataque Falta Quebrou o Gabigol Chegou rasgando Sadio Mané Fez a leitura certinha Roubada de bola Alta Tá doido Não tá passando Vai Davi Se erra o cálculo Agora Boa bola tocada Ih rapaz Rapaz Isso aí É então Gerson São os últimos minutos No finalzinho Eu batei Já era Cara Cara Esse gol foi parecido Sabe por que Com o gol que ele fez Contra o River Plate No final da Libertadores 2018 Já era Já era Se brincar vai ser a artilheira O juiz O juiz O juiz olha pro relógio Levanta os braços E apita Olha lá O Mengão campeão Léo Pereira Léo Pereira Só no Só no Playstation Só no Playstation Só no Playstation Não ganhar o Mundial Já hoje em dia Tá difícil Ainda mais o próximo Agora né Que vai ter os times Europeus Que não vai ganhar mesmo É isso Bora ver aqui Como é que ficou O chaveamento Aqui Ver quem foi que ficou Em terceiro lugar Também né E a disputa O time de Neymar Venceu o Inter Miami Ficou certinho Aqui doido Assim Foi o que eu imaginei Mesmo Que poderia estar chegando Chegou todos aí Mas os brasileiros Menos o Flamengo Mas tá com a gente Aí não tinha como Também né Bora ver os artilheiros Aqui Olha lá Gabriel Gabigol 3-2 Cristiano Ronaldo 5 Bruno Henrique 3 É então é isso Pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que tenham curtido Que tenham gostado Se gostaram Deixem o like E não deixem de se inscrever No canal Se não for inscrito Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau